Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. E olha só, o que a gente tem que fazer nesses momentos é justamente louvar o que as pessoas têm feito de bacana pelas pessoas que estão aqui, que não estão podendo sair daqui dos Estados Unidos. Então, essa notícia na realidade é para trazer para você uma nota a respeito do que alguns empresários brasileiros, no caso o Alex, está fazendo com as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, estão paradas nos aeroportos, pessoas que, na realidade, não tem nada a ver com questão de permanência, etc. São pessoas que programaram a sua viagem para cá, que vieram para cá para ficar um tempo, por exemplo, lá em Orlando, em Nova York. E aí, no fim das contas, tomaram esse susto porque o aeroporto está fechado, os voos foram cancelados e o dinheiro acabou, o dinheiro acaba, você vem para cá, não é para você ficar, a maioria das pessoas, muita gente vem para cá para curtir, para turismo, etc. E daí o que acontece? Você se depara com uma situação como essa. Aí o Alexandre, que tem várias casas de vacation home aqui nos Estados Unidos, e olha, vou dizer para você, a gente tem que louvar pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque o que acontece é o seguinte, ele está cedendo as casas que não estão ocupadas para essas pessoas que estariam dormindo no aeroporto, porque as companhias aéreas não estão mandando para hotéis nem nada, para que essas pessoas possam ficar nessas casas. Então tem casa em Orlando, tem casa em Nova York, enfim, você está vendo o aviso aí e vale a pena entrar em contato com esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela para ver se existe ainda disponibilidade. E não importa se você é ou não cliente dessa empresa, não importa absolutamente nada, porque o que importa mesmo é o bem-estar dos brasileiros. A gente viu a situação lá no Chile, os brasileiros estão presos no aeroporto e não podem sair de lá do Chile e vão fazer o quê? A gente não tem culpa de estar acontecendo esse tipo de coisa. Por isso que num outro vídeo que você já deve ter visto aqui no canal, a gente falou a respeito da questão da extensão de visto para quem está aqui, para quem está quase no finalzinho, fazer logo a sua extensão de visto para poder permanecer legalmente dentro do país. Isso é o mais importante. O que importa não é a sua situação de que estou preso, estou sem dinheiro, sem nada. O que importa é que as pessoas estão tentando te ajudar. E o que importa é que o governo de uma forma vai também tentar te ajudar. Uma outra pergunta que sempre me fazem é a respeito da questão do trabalho. A gente tem visto aí muita gente sendo demitida, muita gente sendo colocada em casa. E quem é imigrante ilegal, infelizmente, não tem como ser ajudado pelo governo. Lembre-se, tem aquela palavrinha ilegal, indocumentado. Você tem pouquíssimos direitos aqui, essa que é a história. Mas corra atrás dos seus direitos, sim. Converse com quem te empregou. Converse exatamente da melhor maneira possível, de uma maneira civilizada, para ver como é que você pode fazer para resolver essa situação. A outra situação que a gente diz é que muita gente que está realmente trabalha, tem o seu social security, tem o seu work permit, etc. Que também está sendo demitida, que talvez não vai conseguir a ajuda do governo. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão partindo para a entrega. Principalmente porque a demanda está aumentando demais. A demanda para fazer entrega nos Estados Unidos, ela tem aumentado absurdamente. Então, essa é uma saída de imediato para quem realmente quer fazer um dinheiro. E procure os nichos, procure os locais onde as pessoas estão pedindo realmente. Porque, primeiro, os restaurantes foram proibidos de fazer o dine-in ou o take-in to go out. Que é você pega lá dentro e sai. Eles não têm, por exemplo, um drive-thru. Essas pessoas não podem mais fazer isso. O que elas têm que fazer? Elas têm que entregar na porta do estabelecimento. Muita gente não está fazendo isso. Agora, se você tem um serviço de DoorDash, ou de Postmate, ou de Uber Eats, as empresas, para não perderem tantos clientes e não perder faturamento, eles reduziram o número de pessoas trabalhando. E eles estão, sim, entregando a comida por esses sistemas de entrega. E esses sistemas de entrega estão precisando de motoristas qualificados para poder fazer esse tipo de coisa. Então, assim, quem não está rodando de Uber, pode rodar de Uber Eats. Quem não tem em DoorDash, faça o seu cadastro. E isso tem aumentado exponencialmente em todas as cidades. Ah, Paulo, mas aí todo mundo vai fazer? Não é, entenda. De uma forma ou de outra, essa situação de que os restaurantes não podem entregar as coisas, empresas que precisam fazer entrega, como, por exemplo, a Amazon, que prevê a contratação de muita gente para fazer entrega, porque praticamente quintuplicou a quantidade de pessoas lá, essas pessoas precisam de gente para trabalhar para elas, essas organizações, essas empresas. Então, vale a pena você pensar nisso. A gente precisa, nessa hora, ser criativo, encontrar uma forma de poder sair e driblar a crise. A gente sabe que os mercados não estão bem, no Brasil não está bem, existe sim a possibilidade de fechamento de todas as fronteiras, vai haver sim um aquartelamento geral de todas as nações. A gente espera que isso vai acabar contendo o vírus. Mas não é aquela situação de... Em alguns lugares a gente já tem o toque de recolher, a gente sabe disso, mas na maioria dos lugares é simplesmente para que as pessoas fiquem em casa. Então, o que acontece? Se você está trabalhando com entrega e você segue, inclusive, as orientações para que você possa fazer essa entrega corretamente, você pode ter certeza que você vai se dar super bem. Inclusive, eu queria trazer para você uma dica para quem vai trabalhar com a entrega e para quem vai receber essas entregas, essas entregas, quem está recebendo essas mercadorias, porque tem toda também a paranoia do vírus, né? Ah, como é que é? Tipo, ah, quem que pegou nisso daí? Como é que vai funcionar? Então, o doutor Marcelo Tunier conversou comigo no meu programa e ele fala agora rapidinho, rapidamente, para você entender como é que vai funcionar, como que as pessoas devem trabalhar e como que elas devem cuidar dessa parte. Então, saca só, presta bastante atenção e não esqueça, corra atrás, procure uma forma de você, na realidade, conseguir driblar toda essa situação. A gente sabe que essa não é a melhor situação do mundo, mas a gente sabe que tem, pelo menos, uma solução paliativa. Fala aí, doutor Marcelo. Doutor, até foi bom ter falado nessa história da entrega e aí é uma dúvida minha mesmo, pessoal. A pessoa está em casa, ela está de quarentena, né? Ou então, ela está em casa, tipo, fazendo isso que você está fazendo agora, né? O self-shelter, né? Que chama isso? É shelter at home. Shelter at home. Aí, só me explica uma coisa. Aí, vem um cara do DoorDash e entrega para mim. A dica é receber de luva? É isso? Olha, o ideal, Paulo, de acordo com a regulação, né? É diminuir esse contato entre essas pessoas dentro do máximo possível. Se você tiver algum contato manual... Ele vai deixar ali. Ele vai deixar ali embaixo. Vamos supor, como normalmente fazem. DoorDash normalmente deixa na porta. Você não vai pegar. Mas você vai pegar naquilo que está lá, que é uma sacola de plástico, uma sacola de papel. E daí, qual que é a dica para isso? Paulo, eu te diria o que eu faria com base nas evidências que a gente tem, né? De sobrevivência do vírus em superfícies. O vírus, ele sobrevive em papelão por 24 horas e sobrevive no plástico por até três dias. Gente... O ideal é você descartar esse recipiente onde veio o alimento, né? E que estava em contato com o ambiente. O quanto antes, você higienizar as suas mãos, né? Que fizeram contato ali com isso. Um contato breve, né? Segundo o que os estudos estão mostrando. Um contato muito breve com alguém que está em risco. Ele não... Estatisticamente, ele tem um risco muito pequeno. Então, você fazer isso e se higienizar, limpar as mãos, né? E tomar essas precauções, você está reduzindo aí enormemente os riscos de contágio, por exemplo, por alguma superfície que estiver infectada. Não só comida, né? Com o pacote de comida, mas... A última pergunta, porque isso, na realidade, não é só comida que se entrega, né? Tem um pessoal que agora vai poder fazer compra pelo Instacart, que a pessoa vai lá buscar. E, aliás, tem sido isso que as pessoas que estão ficando desempregadas têm buscado. Esse trabalho de Uber Eats, de DoorDash, de Postmate. A Amazon vai contratar muita gente agora, porque a quantidade de pessoas, de pedidos, praticamente que entuplicaram. Então, eles precisam de mais gente trabalhando com essa situação de entrega, né? De produtos, etc. Aí, eu vou inverter minha pergunta. E quem está trabalhando, então? Por exemplo, eu sou o entregador. Também é a mesma coisa? Só que você vai estar em contato por mais tempo, né? Com essas caixas, etc. Será que teria alguma forma de eu demonstrar que eu estou me cuidando para quem eu estou fazendo a entrega? Ou então, o que eu posso fazer, doutor? Se você realmente tem que trabalhar durante esse momento, de novo, a precaução de lavar as mãos, manter as suas mãos bem limpas, manter o volante do carro limpo, de tempo em tempo, procurar limpar o volante do carro, as superfícies de contato do carro, onde você está sempre colocando a mão, tipo, a maçaneta, o metal da porta, o painel do carro. Quanto mais limpo você manter todas essas superfícies de contato, menor vai ser o risco. Assim como também, dentro do possível, você tentar restringir o contato de pessoa a pessoa, pelo menos nesses próximos 40 dias, que é uma estimativa, 30, 40 dias, que é uma estimativa que o pessoal está tendo aí, que vai ter o ponto de impacto, entre aspas, onde os casos vão aumentar mais. Viu só como é que funciona? Muito simples. A gente tem que ter cuidados básicos, não precisa de paranoia, não precisa de roupa da NASA para pegar aquilo. Tem aquela situação de você deixar a sacolinha de lado, etc, assim por diante. Então, faça isso. Eu sei que você, com toda certeza, vai se dar super bem. É uma dica que a gente dá para você para tentar te ajudar. A gente está aqui para ajudar você. Paulo, mas não tem outro assunto. Cara, é tudo relacionado à mesma coisa. A gente está vivendo isso agora. Então, não tem como a gente querer falar de outras coisas aqui no canal. Eu espero que tenha uma boa notícia em breve, é o que a gente pensa. Eu acho que é hora de você sim marcar as suas consultas com os seus advogados de imigração, para você procurar a doutora Carmen Arce, você procurar o doutor Marcelo Gondim. Para quê? Para que eles possam te ajudar e que eles possam, de repente, até traçar um plano para a sua legalização, para o seu investimento nos Estados Unidos. Aproveita agora. Faça esse planejamento. Você tem tempo para planejar. Eu sei que a crise vai ser complicada agora, mas por que não você já pensar isso a longo prazo? Lá na frente, como é que isso pode acontecer? Pensa no seu visto de turismo. Puxa, será que depois que é passar tudo isso, eu consigo me recompor e ir para os Estados Unidos? Puxa, a crise não me pegou com tanta força. Por que eu não posso me organizar para ir para os Estados Unidos para conhecer, para me divertir? Ou, de repente, até para estudar? Se for para estudar ou se for para conhecer, você pode entrar em contato com a gente através do atendimento arroba paulosergio.com.br. A gente vai te explicar como é que funciona esse serviço de despachante lá no Brasil. E, inclusive, sobre o treinamento para a sua entrevista lá no consulado, que logo, logo vai abrir. Logo, logo vão voltar as entrevistas. A gente sabe disso. Então, procura a gente no atendimento arroba paulosergio.com.br. O Job vai conversar com você e vai tirar todas as suas dúvidas. Pode ter certeza disso. E você já sabe, todos os dias eu estou no ar a partir das oito e meia da noite no USBR News, lá na USBR TV e ao vivo com muita informação a respeito do coronavírus, o que acontece, polícia, política, tudo lá. Análise, você sabe que é sensacional. Dá só uma olhada nesse videozinho aí que eu acho que vale a pena para você entender um pouquinho do que é que a gente faz lá naquele canal. É isso, você já sabe. Eu sou o Paulo Sérgio, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima. Não pode beijar, cara, não pode. Tchau. Tchau.